No dia mundial de combate à obesidade, o SBT Paraná faz um alerta. 48% dos brasileiros estão acima do peso. Depois de emagrecer 17 quilos, Estela Mares ainda usa a mesma jaqueta. A roupa dá a ela um motivo para se orgulhar. Essa jaqueta faz assim, né? Ela não vinha mais que isso. Hoje, ó, tranquilinha, sobra, né? O excesso de peso já causou muitos problemas para a telefonista. Eu tinha muito problema de canseira, falta de ar. Maria Cristina fez reeducação alimentar. Ela esperava emagrecer 4 quilos, perdeu 16 e ganhou muito em qualidade de vida. Para você comprar uma roupa, para você se vestir, para você se olhar no espelho, já é ótimo da maneira com que eu estou hoje. De acordo com o Ministério da Saúde, 48% dos brasileiros estão acima do peso. E fatores como o sedentarismo e a má alimentação são os principais causadores. Mas uma pesquisa da Universidade de Dublin, na Irlanda, descobriu uma célula no nosso organismo, que pode ajudar a prevenir a obesidade. É o linfócito NKT, muito presente em pessoas magras e quase adormecido nos gordinhos. Ele protege o corpo contra o ganho de peso. Os cientistas pretendem administrar a célula para frear os efeitos da obesidade. Para esse endocrinologista, a pesquisa tem muito a avançar, mas a mudança de hábitos ainda é a melhor solução. Aquela velha alimentação brasileira, com salada, com uma carne, um arroz, sem ir tanto para os sanduíches e comidas industrializadas e aumentando a atividade física. Música Música Música